Eu penso que sempre é necessário eu penso que é necessário o diálogo em toda situação. Ali ele tinha o poder da palavra, ele poderia ter calado o mundo com gesto de exemplo, ele poderia ter levantado e falado em nome de todos e todas, sem agressão. Tanto ambos os lados, se a gente for analisar, agiu de forma que faltou o diálogo. É necessário a gente agir com o diálogo. Eu uso as redes sociais ao meu favor. Meu neto me ajuda porque eu não sei usar essas coisas direito, você mesmo viu, pra gente entrar aqui foi meio complexo. Mas eu uso as redes sociais, eu uso os meios que eu posso utilizar no cotidiano pra falar, usar o diálogo, usar a palavra, porque a palavra tem poder. Já dizia Maria Betânia que na casa dela a palavra, ela era sagrada. O pai dela ensinou pra ela e pros irmãos, pro Caetano e todos os outros, que a palavra é sagrada. E eu sempre admirei ela e sempre carreguei isso como bandeira na minha vida, que a palavra é sagrada. E naquele momento, o Ivo poderia ter usado a palavra, ele poderia ter ido lá e utilizado daquele momento como um momento de falar em prol da maioria, falar em prol do ser humano. E a isso fica um exemplo pra gente. Quando a gente for agir, a gente tem que pensar. Porque em alguns momentos, a gente deixa de agir e reage. E quando a gente reage, é só o racional. E o racional, ele sai do emocional. E sem o emocional, a gente perde o equilíbrio. E aí a gente perde a razão. E isso é o que aconteceu na minha simples opinião, na minha humilde opinião, ele perdeu a razão também. Ele poderia ter usado da palavra pra articular de forma humanitária. Num momento de grande oportunidade que ele está falando pro planeta, em nome da igualdade, em nome desse olhar que não tem preconceito, mas que tem respeito pelo outro.